Bom dia, meu amor! A gente é inevitável não dar bom dia, né? Que agora é bem cedinho, vamos dar bom dia, assim que aí é boa noite. Olha só, postei uma enquete aqui no YouTube ontem, pedindo se vocês queriam vídeo de Spadei. E aí, óbvio que Spadei teve maior porcentagem de sim. Então bora hoje, né gente? Levantei bem cedinho. Ontem a gente não estava me sentindo muito bem, mas corri, tomei remédio, fiz um chá. Acordei super bem e vim gravar pra vocês. Então, deixa um like aí, bem bonito pra mim, cheiroso, maravilhoso, hein? Deixa o like, inscreve no canal, tá? Pra eu saber que você... É só eu começar a gravar. Tava tudo bem, gente. É só eu começar a gravar, começar a batição. Enfim, bora pra esse vídeo de Spadei. Hoje vamos cortar o cabelo, vamos fazer um skincare, vou pintar minha unha, vou fazer depilação. Então bora lá. Então tá ótimo, vou começar cortando meu cabelo, porque depois eu vou lavar ele. Vou secar, vou mostrar pra vocês o que que eu vou usar, com o que que eu vou lavar hoje. Vou secar ele com a minha escova da Avon, que eu amo, né? Mas eu preciso muito cortar esse cabelo, ele tá muito ressecado aqui nas pontas, sabe? Faz tempo que eu não corto, que eu tava sem tesoura. Aí eu mandei afiar a minha. A minha tesoura, essa daqui, ela tava super cega, com a pontinha torta. Aí o moço foi, ó, deixou a ponta reta. E afiou muito bem. Se eu soubesse, eu tinha afiado muito antes. Muito antes. Mas, enfim, deu tudo certo. Vou usar essa tesoura aqui no meu cabelo. E simbora, né? Tem vídeo no canal aqui, onde eu mostro como eu corto meu cabelo, né? Mas eu vou gravar outro aqui, pode deixar atualizado. Mas o corte é o mesmo, tudo é o mesmo, tá? O que que eu faço? Peraí que eu peguei uma escova. A primeira coisa que eu faço é colocar um lixo aqui embaixo. Que quanto menos sujeira no meu chão, que é porcelanato. Você sabe que é o O pra varrer isso? Melhor, né? Então eu coloco um lixo pra tirar o excesso de cabelo. O que que eu faço? Um pouquinho mais pra frente. Eu coloco meu cabelo todo pra baixo, assim, ó. Estão vendo aí? Todo pra baixo. Vou penteando. Eu prefiro cortar ele seco do que molhado. Pra mim, como sou eu que corto sozinha, eu acho que fica mais fácil ir cortando com ele seco do que molhado. O das crianças eu que corto também. O delas eu já prefiro cortar molhado, entendeu? Mas pra facilitar, pra mim, eu prefiro cortar com meu cabelo seco. Ó, eu coloco tudo assim pra frente. E faço um rabo aqui, ó. Tá vendo? Pego um elástico. Então, eu vejo aonde eu vou cortar. Eu quero tirar hoje esse tanto aqui, ó. Vocês tão vendo? Eu quero tirar mais ou menos esse tanto, ó, de cabelo, que é as pontas que eu tô vendo que tá bem ressecada. Mas, geralmente, se eu corto mais, eu também não ligo tanto. Até porque o meu cabelo tem um crescimento muito bom. Então, eu não ligo de cortar meu cabelo, não, gente, ó. Então, eu vou cortar aqui, ó. Isso daqui. Tá dando pra ver aí? Tá aqui embaixo o lixo. E aí, eu já vou vir cortando, ó. Pera aí. Ó. Dando pra vocês verem? O lixo tá longe de mim, espero ficar aí adentro. Eu coloquei em cima de um banquinho. Ó. Eu tiro esse excesso aqui de cabelo. Aí, depois, eu volto pra ir arrumando. Ó. A tesoura tá muito boa. Muito boa. Eu corto meu cabelo, por quê, gente? Se for pra fazer alguma coisa e der cagada, quem cagou fui eu. Já tive muita decepção com cabeleireiros, então... Não julgo, tá? Não tô generalizando, não. Mas, eu prefiro eu mesmo fazer as cagadas no meu cabelo. Se for pra cagar, eu mesmo cago. Ó, vou cortar aqui o excesso mais perto do lixo, porque senão vai cair tudo no chão, gente. É uma luta, depois, pra limpar isso. Pelas pontinhas que sobrou, ó. Tá vendo que sobrou umas pontinhas aqui embaixo? Olha. Tá vendo? Bom, já estava parado. O que eu vou fazer? Eu vou soltar agora o meu cabelo todo. Ó. E aí, fica essa ponta aqui, tá vendo? Ó. E eu corto também essa ponta aqui. A ponta aqui, tá vendo? Aí eu venho e corto aqui no lixo, né? Pra não sujar o chão. Ó. Corto reto mesmo. Assim, ó. Vou escovar. Mas, olha aqui o corte dele, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Que ele fica meio replicado. É que ele tá sujo, né? Vou escovar ele. Então, vocês vão ver como é que ele vai ficar melhor. É um tipo de corte, gente, que eu faço pra tirar um pouco do volume do meu cabelo, tá? Mas aí vai de cada um de vocês. Se achar que é o cabelo com menos volume, eu faço esse corte aqui e eu gosto muito dele. Ó. Só as pontinhas mesmo, vai parando. E pronto. Eu já sinto meu cabelo até mais leve. As pontas mais leves, sabe, ó? Mais aparado. Então, na hora que eu lavar, que eu for escovar, o cabelo fica bem mais leve, sabe? É assim que eu corto meu cabelo, gente. É exatamente isso que eu mostrei pra vocês. Sem segredo nenhum. E pra mim tá ótimo. Eu sinto desde aqui de cima até embaixo as pontas leves, sabe? E agora eu vou lá lavar. Vou pegar pra vocês, vou mostrar o que que eu vou usar. Eu separei a linha de abacate da Abelha Rainha, que eu ainda não testei. Então, eu vou tá usando eles. Fala que ele limpa e fortalece os fios, deixando-os mais resistentes. Fórmula rica em minerais e silício, tá? Vou usar a máscara capilar, abacate e bambu. E vou... Não vou colocar nada, tá? Vou usar a máscara pura. Então, bora. Vou lá lavar o cabelo e já volto. Gente, eu já tava esquecendo. Antes de eu tomar um banho e lavar meu cabelo, olha o que eu preciso fazer. Depilar. Olha aqui. Depilar a subaqueira, né? Ó, vou baixar um pouquinho aqui. Olha só como é que tá. Horrorosa! E eu depilo com cera. Eu vou depilar essa aqui com vocês. E a outra eu vou fazer um vídeo lá pro Instagram. Bora. Ó, primeiro eu passo essa loção pré-lipilatória. Olha. Essa loção aqui, essa aqui é corporal e facial, tá? Pra tirar qualquer oleosidade, qualquer desodorante que ainda tem aqui. E... Pra cera poder grudar, né? Você tem que tirar antes. Essa oleosidade que fica aqui na subaqueira. Então eu faço assim. Essa manchinha que tá aqui, gente, não é de cera não, tá? É de nascença. Nascença. Até porque se fosse mancha também ia estar tudo aqui, né? Então eu tiro tudo aqui. Deixa eu citar um pouco. A cera que eu uso é essa cera aqui, ó. E panelinha. Vocês já sabem, né? Eu uso essa panelinha aqui, ó. Eu depilo com ela virilha, depilo axila. Só as pernas eu depilo com folha. Mas essas partes mais sensíveis, né? Tem que ser com cerinha assim, tá, gente? Cuidado aí, a casa de vocês. Aí eu separei alguns palitos pra tá pegando a cera. E simbora! Olha só como saiu bem. Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês como que saiu otimamente bem os pelinhos. Ainda tem aqui um pouquinho. Agora saiu bem. Não conseguindo ver? Saiu bastante. Aqui foi só um pouquinho, não saiu tanto. Ainda não tinha tanto. Agora eu vou tirar... Eu não vou colocar mais, não. Porque eu só gosto de passar duas vezes. Se ficou com algum pelinho, ó. Ficou um pelinho aqui. Eu tiro com pincel, sabe? Mas eu não gosto de passar mais de duas vezes, que pode ficar assado, tá? Aí o que eu faço? Vou ali pegar o olhinho. Vou passar esse rosativo aqui, ó. Eu passo... Na verdade, pode ser qualquer olhinho, tá? Contanto que seja um olhinho corporal, aí que dá pra usar no rosto, que dá pra usar no corpo. Eu uso esse porque esse também é de rosa mosqueta. Então eu gosto dele, ó. Aí eu tiro aqui, passo tudo aqui pra tirar o excesso. O excesso de cera que tenha ficado. Limpinho. Eu nem sinto mais dor. Eu faço isso desde adolescente, cara. Eu nem sinto mais dor. E é ótimo. Eu fico aí 15, quase 20 dias. Olha só. Ficou limpinho. Quase 20 dias sem depilar minhas axilas. Então pra mim é ótimo isso. Tá? O próximo passo é lavar o cabelo, tá bom? Olha, eu separei o creme aqui, ó. No potinho. Coloquei na tampa um tantinho assim. Ele não é tão durinho, mas também não é tão molengo, ó. Tá vendo? Ele não cai do pote, mas ele também não é tão consistente, não. Aí eu coloquei um tantinho na tampinha e bora. Pronto, amiga. Já lavei meu cabelo, tomei meu banho. Isso é do meu desodorante, gente. Vou pegar, velho. Ó, eu gosto desse daqui da Natura. Que a Sentir me enviou tem um tempão. Mas esses desodorantes da Natura são práticos. Olha minha sovaqueira como é que tá limpinha. Esses desodorantes da Natura, gente, não acaba nunca, cara. Não acaba. E ele segura, tá? Segura bastante a CCzinha. Gosto bastante dele e ele também já hidrata. Vamos para a pele. Eu lavei o meu rosto. Lavei com sabonete da Abelha Rainha Acneal. Esse sabonete aqui que eu usei no chuveiro, que eu amo. Ah, lá. Aqui ele leva a pele acnita, né? Pele oleosa, pele que tem espinha. E ele lembra profundamente a pele. Eu adoro sabonete. A gente perdi as contas de quando já usei esse daqui. E vou fazer agora uma esfoliação, máscara esfoliante, facial térmica. Essa aqui da senhora Avon, ó, de vitamina C. Porque ela já cuida, já é uma máscara e também já esfolia, né? Então eu vou passar ela em todo o rosto. Ela esquenta essa máscara, gente. Sim. Ela dá uma quentura. Ela esquenta bem. Eu tô sem meu pincel aqui. Eu vou passar com o dedo mesmo aqui, ó. Ela é térmica real, porque ela esquenta muito o rosto. Olha aí em tudo. Eu acho ela um pouco difícil na hora de remover. Então eu não coloquei tanto, não. Vou espalhar em tudo. Aí, ó. O modo de uso dela. Aplique duas a três vezes por semana. Na pele limpa e úmida. Nossa pele não tava úmida. Esqueci de umedecer, cara. Porque você tem que ir esfoliando assim já, ó. Você coloca e já vai esfoliando. Esqueci de umedecer. Ô, senhor! Passe no rosto, evitando a dar dos olhos e massageie suavemente por até dois minutos. Enxague bem com água fria e experimente uma sensação de aquecimento. Para melhores resultados, use em seguida a vitamina C super concentrada antioxidante. Eu tenho ele. Mas eu não vou usar ele, não. Vou usar outros cremes. Ó. Minha pele não tá úmida, mas eu tô conseguindo fazer a esfoliação aqui com ele e com o próprio creme. Mas tem que deixar úmido, tá, gente? Pra facilitar. Esqueci dessa parte. Problema. Amores, ó. Já deu aqui os dois minutinhos. Eu vou agora enxaguar na água fria e já volto, tá? Peraí. Pronto. A viraço. Já enxaguei, ó. Tirei tudo. Gente, esse negócio esquenta real, essa máscara. Quando a gente coloca água fria, dá pra sentir o pintão. Assim. Tinto minha pele muito bem. Muito bem macia. Muito bem gostosa. Fica muito boa, né, a pele? Eu amo essa máscara. E agora, vou fazer uma rotina dia aqui com vocês. Vou passar agora o leite de rosa, ó, pra velha rainha. Que eu tô terminando de usar, tá acabando já. Tô gostando dele. Gostei muito dele de estar usando, tá testando. Tá quase acabando e eu acho que... Foi ótimo. Gostei dele. Lenta bem mesmo a pele. Ó. Vou aplicar por todo o rosto, pra tirar qualquer coisinha que tenha ficado. Saiu sujeirinha. Ele age um pouquinho, porque ele tem álcool, né? Não tanto quanto o leite de rosa tradicional, mas esse da velha rainha também tem álcool, tá? Não indico pra que tenha pele aí inflamada de acne, essas coisas. Não indico, tá bom? Não indico mesmo. Porque vai arder muito, vai machucar mais, vai queimar. Ó, fiz isso. Vou passar aqui um serum. Um rosto todo. Esse que também dá Vinovil. Que eu tô amando. Aí eu tô colocando ele antes do creme dia. Primeiro eu passo esse serum, depois eu passo o creme dia, entendeu? Ó. Aí, enquanto o serum vai agindo aqui no rosto, Vamos passar o creme área dos olhos, anti-inchaço também da abelha. Tá dando a abelha rainha hoje aqui nesse canal, hein? Nesses padeis. Eu passo aqui tudinho, área dos olhos, de dentro pra fora. Aqui em cima. Isso. E por último, de creme dia. Tô usando aí já faz um tempinho o meu Cronos, Natura Cronos. Ele tem filtro solar também, de creme, tá? Ele tem filtro solar, mas mesmo assim eu ainda passo o filtro solar que eu tô usando agora, da Avon, aquele que tem ácido hialurônico. Então, primeiro eu passo esse, esse creme da Natura, mas depois eu ainda passo o filtro solar. Vou sentar um pouco e vou passar o filtro solar, que é esse daqui, ó, mate com ácido hialurônico. Mas ele não é tão mate assim não, viu, gente? Ele fica confortável, mas não é mate, porque nenhum filtro solar dá pra ser mate, gente. Não adianta, não existe isso. Ó. Tá acabando esse meu... Esse daqui é uma amostrinha que a Avon me mandou pra testar. Sim. Não estamos saindo, né, amiga? Estamos em casa, mas mesmo assim é bom passar filtro solar, tá? Esse foi o nosso último passo do skincare de hoje. Pronto! Skincare feito, skincare pronto! Ó, no meu cabelo, como eu disse pra vocês, né, eu lavei e usei essa máscara aqui, ó. Consegui usar tudo, ainda sobrou um pouquinho de creme. E eu adorei, ele desmaia o cabelo. Esse daqui, gente, o cabelo fica molinho no chuveiro. Nossa, eu adoro esse efeito de cabelo desmaiado, sabe? E o shampoo também usei, adorei. Ele não é perolado, mas ele é verdinho, ó. Mas ele não é perolado, tá vendo? Então ele lavou muito bem meu cabelo. O corpo, amiga, eu tô amando, como vocês já sabem. O Amora Vermelha. A linha Amora Vermelha de Aguticaba da Natura, pela Cintia Multimartas. Aí eu vou passar o creme no corpo inteiro. Vou passar o Body Splash e vamos para o cabelo. Vai ser a nossa penúltima parte. O cabelo, depois eu vou fazer a unha. Só não vai dar pra eu tirar a cutícula, gente. Minha hora de casa tá tudo cego, os dois. Eu tinha que ter levado no moço pra afiar, esqueci. Eu vou ver o que eu consigo fazer, empurrar a cutícula, sei lá, e pintar. Eu preciso pintar minha unha alta, sentindo falta, sabe? Começa a ficar, quer dizer, fica fraca? Eu preciso pelo menos pintar. Passando o creme nos braços. E vamos para o nosso Body Splash e vamos pro cabelo. O cabelo eu não vou fazer com vocês, porque vocês já sabem como eu escovo ele. Só vou mostrar o que eu vou usar nele antes de escovar. E a escova, né, que eu tô usando, que eu tô amando. Gente, nunca mais usei meu secador, secador tradicional, sabe? Nunca mais eu usei. Tanto em mim quanto nas crianças, eu tô usando essa escova secativa aqui que eu comprei da Avon. Porque ele facilita muito e é muito mais rápido, sabe? Vou passar meu Body Splash. Delícia! Gente, esse Body Splash é o melhor, tá? Esse borrifador aqui que ele tá com problema. Desde... Desde quando chegou. Ai, delícia! É muito gostoso esse Body Splash. Vocês não tem noção de como é delicioso essa linha de amoura vermelha que eu já buscava na Natura aí, ó. Lá na lojinha da Cíntia. Vou secar o meu cabelo com essa escova aqui da Avon, que eu sabe que eu tô apaixonada. Só tenho usado ela e assim ficarei até acabar todas as cerdas. Meu botinho é cheio de coisinhas de cabelo, olha. Que eu faço os anos de secar e eu vou terminar de usar. Mas que já acabou, ó. Ai, que tristeza. Já acabou o meu cautelização. Então eu vou borrifar meu cabelo com esse e vou secar com a escova. Tá bom, amigas? Então eu já volto, tá? Com o meu cabelo já seco. Eu volto aqui pra gente fazer a unha depois. Vou mostrar como é que foi o meu cabelo, né? Até porque ele tá cortado também. Agora vocês vão ver melhor o resultado do corte, como é que fica, né? Depois ele limpa, depois ele cuidado. E aí a gente parte para as unhas, tá, amiga? Beijo, até daqui a pouco. Esse, tô quase terminando o meu cabelo, hein, ó. Volta só essa parte que eu terminar de secar. Hoje eu tô usando chapinha. Eu uso essa daqui, ó, da Britânia, que eu amo de paixão. Eu já falei pra vocês que foi a melhor chapinha que eu comprei na vida. E ela é super baratinha, gente. Eu paguei, eu acho que 100 reais. Na verdade, assim, eu comprei com um kit, né? Eu comprei com um secador. Mas ela sozinha, ela custa uns 100 reais, 110 no máximo. Eu adoro ela. Então eu vou secar, né? Vou secar meu cabelo. Eu vou dar a mão que eu amo. Tem um vídeo dela aqui no canal, tá, gente? Tem. Tem. E é bom porque você precisa uma mão livre, sabe? Ah, é melhor que uma mão com secadora, com a mão com a escova. Você consegue secar só com uma mão com o cabelo. Vai com a escova. Eu pedi pro Jonathan levar meu alicate de cutícula pra afiar. Pra gente fazer a uma, já já. Olha, você me seca bem? Eu amo tirar aqui dentro. Eu não tenho que tirar aqui mais não. Não, tipo. Ele modela muito bem também, né? Aqui, ó. Pra que não tenho mais dificuldade. Pra acessar. Muito baixo. Tá bom. Agora vou passar a chapinha. Aí eu pego uma caneta, um lápis, qualquer coisa. Pra ir separando. E ir fazendo a chapinha. Deixa eu dividir errado ali. E eu separo assim. De pouquinho em pouquinho, sabe? Aí eu peguei parte, ó. Já tinha feito. Não vou gravar. De pouquinho em pouquinho. Passo bem aqui na raiz, assim. Aí eu gosto de virar as pontas, assim. Só as pontas. Depois ele vai cair mesmo. Aí a ponta não fica tão reta, sabe? Depois que cai, ela não fica tão reta. Tô cansada. Tô bem lisinha. Vou fazer na outra parte. Terminei meu cabelo. Ele tá enrolado assim, né? Que eu fiz a chapinha. Mas daqui a pouco ele começa a cair. Mas eu amei essa linha de abacate. Muito boa. Meu cabelo ficou muito bonito. Muito brilhoso. Ó. Vocês tão vendo bem, né? Super brilhoso. Super bonito. Super bonito. As pontas também, ó. Tão bem bonitinhas. Porque eu cortei, né? Aí o cabelo fica bem macio. Bem cuidado. Então, pouco cai esses caixinhos aqui. Agora vamos para as unhas. Eu quero fazer hoje um degradê na minha unha. Aí você vai fazer esses esmaltes lindos do bebê rainha. Ó. Esses três aqui. Vou procurar alguma foto aqui no Pinterest de unhas degradê. Aí eu escolhi, ó. Eu parti o pipa. Escolhi Encanto de Marzias. E escolhi Rosa Retro. Esses três aqui. Eu escolhi para fazer degradê. Vou ver o que eu posso fazer com eles. E também vou usar o top coat por cima. Então, bora. Meu alicate já está afiado. De antes, chegou com ele. Ó. Tá bem afiadinho. Tava com esse negocinho aqui na ponta, né? E eu não testei ainda. Mas ele fica bom. Acabou de esfiar. Então, eu vou latir a minha cutícula. E já volto. Vou mostrar um pedacinho para vocês de como eu tiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí